O.I.O.I. 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 Depois da falta de carne O.I.O.I. Resolvi abrir um detalhe O.I.O.I. Sou o sócio da minha prima O.I.O.I. Temos carne de caraça Oh, 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 oh Temos carne de caraça Oh, 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 oh Por falar deste levo Oh, 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 oh Que esta moezinha há bem Oh, 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 oh Uma velhota com a ponte Oh, 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 oh Engoleu o boi inteiro Oh, 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 oh Engoleu o boi inteiro Oh, 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 oh Eu agora sou dentista Oh, 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 oh E os dentes contra o que és Oh, 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 oh Consigo pôr dois aos homens Oh, 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 oh E as mulheres tirar três Oh, 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 oh E as mulheres tirar três Oh, 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 oh As notícias que não lemos Oh, 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 oh Não lhe chega de ler tudo Oh, 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 oh O teu jornal é uma merda Oh, 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 oh Serve para limpar os dentes Oh, 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 oh Serve para limpar os dentes Oh, 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 oh Meu marido foi à casa Oh, 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 oh Corre tua rica pistola Oh, 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 oh E quando chegou a casa Oh, 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 oh Vinha sem força na moda Oh, 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 oh Vinha sem força na moda Oh, 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 ohè Alrago engineering Evodelar um oliveiro Oh, 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 oh Que deixou de dar azeite Oh, 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 oh Que embarca de minha frima Oh, 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 oh A brinde deixa de dar lei Oh, iowai, não me deixou de dar leite Oh, iowai, eliminas-te-me escutais Oh, iowai, dizei-me que cante bem Oh, iowai, eu vou-vos numa coisinha Oh, iowai, que nunca dei a ninguém Oh, iowai, que nunca dei a ninguém Oh, iowai, vou-vos-te a voltar-nos Oh, iowai, todo mundo te promete Oh, iowai, trazer melhor notícias Oh, iowai, na Rússia tem sete Oh, iowai, na Rússia tem sete Oh, iowai, desculpem os meus senhores Oh, iowai, tudo isto é para a risada Oh, iowai, que culpada disto tudo Oh, iowai, ela é nossa velhota Oh, iowai, ela é nossa velhota Oh, iowai, ela é nossa velha